Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal Vídeos da Vida. Nesse vídeo eu vou mostrar pra você tudo sobre essa impressora aqui da Eugène, tá? Bematec, a L42 Pro Full, tá? Então, a primeira coisa que eu quero falar pra você, qual é a diferença que muitas pessoas perguntam? Qual é a diferença da Full pra só pra Pro e pra L42? Tem a Pro, tem a L42, tem a L42 Pro e tem a L42 Pro Full. Então, tem essas três aí. A diferença da própria Pro Full é a diferença, é as conexões, tá? Vou mostrar aqui atrás pra você. Então, a gente tem aqui atrás algumas conexões. Você tem a conexão de internet, tá? Essa daqui que você pode ligar no cabo de rede. E essa outra conexão USB aqui, certo? E já USB normal. Ah, sem ser a Full, ela tem essa conexão aqui, ó. Só essa conexão aqui, tá? Eu acho que ela não tem essa daqui, se eu não me engano, tá? Ela também não tem essa. Essa conexão aqui é muito ultrapassada, ninguém usa isso aqui. Muito raro pra usar isso daqui, né? A gente vai usar a USB e a USB normal, tá? Então, aqui atrás a gente tem um botão de ligar ela. É bem simples. Liga, ela já tá pronta. Não tem que aquecer, não tem que nada, tá? A caixa dela é essa caixa aqui que vem ela, tá bom? Comprei no Mercado Livre mesmo, mais barato. Aqui dentro vem algumas caixas, não vem muita coisa, só um manualzinho bem ruim, tá? E ela pega essa etiqueta aqui. Eu vou ter que colocar o celular aqui em cima pra mim abrir ela. Pera aí. Então, essas duas alcinhas aqui do lado, ó. Essa e essa aqui você aperta e abre ela, tá? Aqui é o Ribbon dela, que é praticamente a tinta, tá? Esse Ribbon é muito baratinho. Você encontra ele na internet também. Comprei também no próprio Mercado Livre também, tá? O Ribbon pra essa impressora, tá? Tem que ver que é o Ribbon para a etiqueta 10x15, tá? 10x15, se eu não me engano, 10x15. Essa etiqueta aqui. Ela pega outros tipos de etiqueta também. Aqui embaixo tem a cabeçadinha impressão dela. Ah, desculpa. Fica bem aqui embaixo do Ribbon. E aqui fica o rolo que faz com que ela gira, tá? Aqui, ó. Que ela gira aqui pra etiqueta vem pra cá. Então, aqui dentro não tem muita coisa, tá? Pra tu colocar o Ribbon é nesse sentido aqui. Isso aqui foi muito chato eu achar alguém que explicasse como que colocava o Ribbon. Tá? Então, tu tem que colocar o Ribbon passando ele aqui por trás, tá? Nessa posição aqui, ó. Ele tá enrolado no sentido assim, ó. No sentido horário, tá? É isso aí. E aqui ela tem essas serrinhas pra ela cortar ali a etiqueta, beleza? E aqui, ó. Tem que ter cuidado quando vai abaixar. Se tu forçar aqui, ela tem uma trava, ó. Então, você não fica abrindo. Eu abri aqui só pra colocar a etiqueta aqui mesmo, certo? E fecha ela assim. Daí ela tem um botãozinho aqui pra ligar. Quando você liga, tá? Ó, você liga. Aí ela já vai acender a luzinha dela aqui, tá? Se tiver tudo certinho aqui, agora ela vai ficar acesa que ela tá ligando, ó. Tá vendo? Acendeu todos, mas depois ela apareceu ligada. Pronto. Já tá ligada e conectada no computador, tá? Eu vou imprimir aqui, ó. Tem um pedido pra eu imprimir aqui da Amazon pra você ver como ela funciona. Ó, por exemplo, esse aqui é um pedido que... Ó, eu vou escolher aqui, ó. E o Jim, tá? Pra instalar o drive dela é muito fácil. Ó, então tá aqui a etiqueta. Aí eu coloco o... Ó, 10 por 15, tá vendo o tamanho do papel? E aqui, ó. Tem a escala padrão, tá bom? É... E pronto. É só mandar imprimir. Deixa eu colocar aqui, filhão. Deixa que afasta aqui um pouquinho. Ó, eu vou colocar pra imprimir ela pra você ver, ó. Então a etiqueta ali já... Já tá configurado, tá bom? Ó. Então aqui, ó. Colocar imprimir. Depois eu vou fazer um vídeo ensinando as configurações dela. Ó. Apertei. E ela já vai imprimir. Tá vendo? Bem facinho, né? E aí você só destaca ela. Ó, pronto. Destacou. E você tem a qualidade aqui, ó. Muita qualidade na impressão. Então esse papel aqui, ó. Ele pode molhar, passar o dedo. Diferente desse imprimir com papel normal. Pode passar o dedo e não sai. Tá bom? E é um adesivo que cola muito fácil. Então eu tiro o adesivozinho, cola na caixa. E é isso, tá? Olha, eu tenho pouco tempo que eu tenho ela. Não tem muito tempo, não. Tem um mês, mais ou menos, que eu tenho ela. Mas tá muito boa. Tirando o primeiro problema que ela deu. Que ela ficou falhando aqui. Na primeira etiqueta que eu fui imprimir. Ela ficou falhando aqui um lado, tá? Vou até fazer um vídeo depois explicando como eu resolvi o problema da falha dela. Tá bom? E é isso. Ela é muito boa. Vale muito a pena. Tu coloca aqui, ó. Vai imprimindo um atrás do outro, um atrás do outro. Tem como configurar a velocidade também de impressão. Tá? Pra imprimir mais rápido, mais devagar. Quanto mais devagar você coloca pra ela imprimir. Ela vai ficando com uma qualidade melhor. Tá bom? Vai ficando com uma qualidade melhor. Então por isso que eu coloquei nessa velocidade ali que você viu. Beleza? Espero que você tenha gostado dessa impressora. Não ponha a boca aí no Rick. Mas criança, né? Faz cada coisa. Pois é. E aí tem esse visor aqui. Pra você ver se a etiqueta tá funcionando, tá? Se a quantidade de etiqueta tá ali. Um rolo de etiqueta desse aqui vem com 200 etiquetas. Então dá muita etiqueta. Fiz as contas. Eu acho que sai por menos de 2 centavos a etiqueta. Depende da quantidade que você compra. Sai por menos de 2 centavos a etiqueta. Sai mais barato que imprimir na folha A4, né? Que eu tava imprimindo antes na folha A4. É isso aí. Essa é a Eugin L42 Pro Full. Se você gostou desse vídeo, comenta aqui embaixo. E também, tem qualquer dúvida, tem uma dúvida, comenta aqui embaixo que eu vou responder. Só mais uma coisa. Ela vem com a fonte, tá? Isso é chato. Não gosto disso não. Porque a monitor tem fonte. A autoimpressora tem fonte. Ah não, aquela impressora que eu tenho ali é uma impressora de A4. A fonte é dentro dela. Então, essa aqui poderia ser essa fonte aqui dentro. Ela tem muito espaço vazio ali dentro. Poderia ter colocado essa fonte aqui. Uma dica aí pra vocês aí da Eugin, tá? Coloque essa fonte dentro da impressora. Pra gente não ter que ter esse troço pendurado aí. O legal é que o fio é grande, tá? O fio é comprido. Ah, e o cabo USB também nela vem esse cabo USB normal aqui. Beleza? É isso aí. Até o próximo vídeo. Qualquer dúvida, manda aqui embaixo. E se você gostou desse vídeo, comenta aqui que já me ajuda muito. Show. Gostei. Muito obrigado. Qualquer coisa que você comentar aí embaixo, eu já agradeço demais pra você. E deixa seu gostei aí no vídeo, beleza? Tchau, tchau.